Será que é possível ser perfeito? Perfeito a gente sabe que não. Mas a verdade é que desde crianças somos ensinados a darmos sempre o nosso melhor e a tentarmos sim atingir uma perfeição que nem combina com a gente ser humano. Então temos que ter as melhores notas, melhorar a cada dia a nossa interação com as máquinas, ter comportamento exemplar e por aí vai. Exigem, exigem, exigem muito da gente. A nossa sociedade é extremamente competitiva e a gente entende isso desde muito cedo. E é meio sufocante, porque por mais que a gente faça ou aprenda, nunca parece ser suficiente, não é verdade? E a gente fica com a mania de subestimar nosso desempenho em tudo, porque comparamos o nosso melhor com o perfeito ou absoluto. Só que esse jeito de viver acaba dando espaço à ideia do perfeccionismo, que pode ser algo psicologicamente bem prejudicial. Prejudicial sim, mas como é que pode ser tóxico buscarmos sermos excelentes? Vem pensar sobre isso comigo. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Para onde quer que você olhe, há pressões para você ser perfeito. É o corpo ideal, a mente brilhante, é o trabalho mais legal e até mesmo o feed impecável nas redes sociais. E assim a gente vai sendo levado a acreditar que ser perfeito vai garantir admiração, aceitação e é a melhor forma de trabalhar o nosso amor próprio. Se você pensa isso, para bebê! Para, porque a verdade é que não existe perfeição, mas apenas a ilusão e o desejo de ser perfeito. As pessoas que se consideram perfeccionistas, na maioria das vezes, enfrentam um conflito interno assim preocupante. Preocupante porque elas se sentem superiores por terem padrões e metas sempre lá em cima, mas ao mesmo tempo escondem a frustração e o sentimento de inferioridade por nunca conseguirem atingir o patamar que estabeleceram para elas mesmas. De acordo com especialistas, geralmente existem três tipos de perfeccionismo. O social, quando você acredita que as outras pessoas só vão te valorizar se você for perfeito. O orientado para o outro, quando a perfeição é exigida de outras pessoas. E o auto-orientado, que é quando há um desejo interno de atingir a perfeição. As três formas são prejudiciais, mas o social se destaca nesse grupo. A ideia de perfeccionismo pode parecer algo até inofensivo, mas não se engane. Essa ideia pode ter, sim, repercussões muito ruins. Deixa eu te contar quais são os sinais mais comuns que podem identificar um comportamento perfeccionista tóxico. Para você avaliar se se identifica e se rolar uma identificação, trabalhar para mudar esse seu padrão interno. Primeiro sinal, ter metas inatingíveis. Os perfeccionistas tendem a estabelecer metas altíssimas, que não são alcançáveis. E isso leva ao fracasso e à frustração. Com essas condições, o perfeccionista só tem mesmo duas alternativas. Ou falhar no objetivo, porque mesmo se conseguir concluir alguma coisa, sempre vai achar que poderia ter feito melhor. Ou então desistir com medo do fracasso. Ou seja, se não vai sair perfeito, melhor nem tentar. Já deu para captar a ideia de que, de uma forma ou de outra, o perfeccionista provavelmente vai se sentir um perdedor. Não é verdade? O segundo sinal é excesso de pensamentos negativos. Por exemplo, se você tem que fazer uma apresentação no trabalho ou no curso, você vai pensar que, se não for o melhor, é um fracasso total. Outro exemplo, você está se preparando para um primeiro encontro com aquela pessoa realmente incrível, que você está de olho já faz um tempão. Você está lá, animado, e sente o desejo de aparecer para essa pessoa de forma impecável. Mas enquanto você se arruma, você percebe que uma espinha apareceu na sua bochecha. Basta isso para você, perfeccionista tóxico, se encher de pensamentos obsessivos sobre se a pessoa vai ficar olhando ou não diretamente só para a espinha na sua bochecha. Com isso, você não consegue relaxar, a conversa não flui e o resultado pode ser o primeiro e último encontro com a pessoa. E você vai colocar a culpa onde? Na espinha. Entendeu, bebê? O terceiro sinal é a procrastinação que paralisa. Um exemplo disso é quando você ganha a missão de fazer um levantamento sobre alguma coisa. Nesse relatório que você, assim, precisa escrever, você sente que não pode começar antes de pesquisar ao máximo, reúne todos os dados possíveis e impossíveis e ficar reescrevendo esse relatório, reescrevendo e reescrevendo, sem perceber. Você está na véspera do prazo de entrega e tem que pensar em algo que evite você entregar atrasado. No fim das contas, você acaba se martirizando e se enchendo de culpa por ter deixado passar tanto tempo. E mais uma vez você se sente um fracasso. E nem é preciso dizer que o perfeccionismo faz com que você viva num estado de estresse constante, que pode gerar problemas de saúde mental. Saúde mental, sim. Como quadros de ansiedade e depressão, por exemplo. Diante disso tudo, a boa notícia é que mesmo que você tenha passado a vida inteira perseguindo a perfeição ou ser o perfeccionista, você pode aprender a abandonar essas práticas aos poucos. Como é que faz isso? Se liga nas dicas. Primeiro, aprenda a definir metas realistas. Faça o seguinte, comece gradualmente a diminuir o patamar dos seus objetivos. Entenda que ter objetivos mais modestos, porém realistas, não lhe faz uma pessoa inferior ou incompetente. É todo o contrário. Peça a ajuda de um amigo, familiar ou alguém que possa olhar a situação de fora. E lhe dá sugestões. Eles vão ser mais capazes de apontar quando os seus objetivos estiverem muito fora da realidade e forem impossíveis ou pelo menos bastante improváveis. Segundo, livre-se dos pensamentos negativos. Aprender a dominar esses pensamentos vai lhe ajudar a aceitar que fazer um ótimo trabalho e não o melhor trabalho de todos é o suficiente. Então, sempre que você tiver um pensamento negativo, aprenda a identificá-lo e livre-se dele, dizendo a si mesmo o seguinte. Poderia estar melhor? Sim, as coisas sempre podem ser aperfeiçoadas. Mas nesse momento, eu estou dando o meu possível. Apossar-se da ideia do seu possível é algo muito libertador. E não, não estou falando de comodismo. Eu estou falando de autorrespeito e misericórdia com você mesmo. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal que você pode saber mais sobre como se livrar dos pensamentos negativos. Depois você dá uma vasculhada no canal e acha esse vídeo e olha. Terceiro, pare de procrastinar. A gente acaba deixando sempre algo para depois quando espera que tudo esteja absolutamente perfeito antes de mergulhar num projeto. Esqueça isso. Bote na sua cabeça que não tem problema em começar agora qualquer que seja o projeto, mesmo que ele ainda não pareça suficientemente bom. E, ó, ajustando as coisas aos pouquinhos, conforme você for avançando. Não se preocupe em ter o controle absoluto das coisas, porque isso, além de ir real, só vai lhe desgastar. A sociedade trata o perfeccionismo como um traço positivo e não como uma falha, como se perfeição fosse um ingrediente necessário para o sucesso. E isso é um erro. Essa falsa noção pode acabar, sabe em quê? Em comportamentos autodestrutivos, que aí sim vão lhe impedir de atingir os seus objetivos. É preciso tempo, prática e, principalmente, paciência com você para se livrar dessas tendências perfeccionistas. Mas quanto mais você se afasta do perfeccionismo e se aproxima do humano possível, do suficiente, mais você vai baixar o nível de tensão e vai poder fazer as coisas não com estresse, mas com amor e dedicação. Troque a palavra perfeição por progressão ou evolução, porque aí, mesmo imperfeito, suas conquistas serão sempre motivo de celebração. E quer uma última dica? Quer fazer alguma coisa rápido? Então faça devagar, porque quando a gente faz devagar, a gente não tem que repetir. Pense nisso. Tchau, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto